Santos acerta com o atacante do Palmeiras, Vasco mira três reforços para a sequência da temporada e o goleiro Marcelo Grohi pode retornar para o Grêmio. Bora conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelas principais notícias do Mercadão da Bola. O Santos encameou a contratação do atacante Breno Lopes que atualmente é reserva do Palmeiras. De acordo com a TNT Esportes, as conversas entre o Peixe e o rival Alviverde iniciaram-se antes das quartas de final do Campeonato Paulista, mas foram paralisadas. Agora as negociações estão em estágio avançado entre as diretorias e podem se concretizar nos próximos dias. Aos 28 anos, Breno Lopes tem apenas oito partidas nessa temporada com um gol marcado. Ele defende a camisa do Palmeiras desde 2020, ano em que marcou o gol do título da Libertadores para o Verdão, justamente contra o Santos. Ao todo, ele entrou em campo 167 vezes e marcou 25 gols. E de acordo com o jornalista Lucas Costa, o Santos também tem interesse na contratação do Meia Tomás Pochettino, que pertence ao Fortaleza. O meio campista argentino, que é sobrinho do técnico do Chelsea Maurício Pochettino, é visto com bons olhos pela diretoria do Peixe e é muito bem avaliado pela comissão técnica comandada por Fábio Carilli. Aos 28 anos, o Meia tem contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2025. A negociação, contudo, é considerada difícil, mas a boa relação entre as diretorias pode acabar ajudando para que o acordo seja concretizado. E segundo o Portal Go, o Santos também tem conversas com o lateral esquerdo, Matheus Bidu, atualmente no Corinthians. O clube da Baixada tem tudo alinhado com o agente do jogador e está aguardando somente a liberação do Corinthians. Ele chegaria por empréstimo até o final da temporada. Matheus Bidu é reserva do clube paulista e deve virar a terceira opção quando Diego Palacios se recuperar de lesão. No início do ano, ele tinha conversas encaminhadas para defender o Vitória, mas o negócio acabou melando. O Corinthians iniciou conversas pelo lateral direito Thales, destaque da portuguesa no último campeonato paulista. Ainda não há uma proposta oficial, mas a ideia do Timão é fechar um acordo por empréstimo até o final da temporada com um jovem de apenas 20 anos. Revelado pela portuguesa, Gustavo Thales subiu ao time profissional nesta temporada, tendo disputado seis partidas no paulistão. Caso as conversas com o Timão se concretizem e um acordo seja fechado, o atleta será mais uma opção para o lado direito que conta com Fagner e Matheus França. E de acordo com o portal Mas Ficharres da Espanha, o meia Rames Rodrigues está na mira do Sevilla e do Valencia. Apesar de ter contrato com o São Paulo até 2025, há rumores fortes de que ele possa votar a La Liga, onde já manifestou diversas vezes que tem um desejo de jogar novamente. O Sevilla, inclusive, colocou o meia colombiano como uma das prioridades para a próxima temporada. Rames vem conquistando seu espaço no time titular do Tricolor Paulista e fez uma boa partida contra o Cobressal na última quarta-feira. Em 2024, o meia soma seis jogos, um gol e uma assistência. O Atlético Mineiro está sondando a situação do zagueiro Robert Renan, que não deve permanecer no Internacional. Atento ao mercado em busca de reforços pontuais, o Gala ainda não apresentou nenhuma proposta pelo zagueiro, mas considera um jogador interessante. Robert Renan chegou no Colorado no início da temporada, emprestado pelo Zenit até o final do ano. Contudo, o zagueiro vive em passe no Inter após perder um pênalti de maneira bizarra na semifinal do Galchão, que acabou eliminando o Colorado. Com apenas 20 anos, o defensor surgiu como grande promessa no Corinthians e foi vendido no meio de 2022 para o Zenit, onde fez apenas 17 partidas. O Vasco fez uma proposta pelo volante Hugo Moura, do Atlético Paranaense. O jogador de 26 anos, formado na base do Flamengo, entrou no radar depois que o Vasco não conseguiu avançar nas negociações com o Marlon Freitas, no Botafogo, e Martínez, do América Mineiro. A Safi Vascaína ainda estuda fazer uma última tentativa por Marlon Freitas, mas ele deve permanecer no Glorioso. No furacão desde 2022, Hugo Moura chegou a defender o Coritiba em 2020, emprestado pelo Flamengo. Sua melhor temporada pelo Atlético foi a primeira, quando o time foi vice-campeão da Libertadores. Com a camisa do clube paranaense, o jogador tem 104 jogos com 2 gols e 1 assistência. E segundo o portal Atenção Vascaínos, o Cruz Maltino também tem interesse nas contratações do volante Eric Ramírez, do Red Bull Bragantino e do volante Eric Pulga, destaque do Ceará. A direção do clube carioca buscou informações sobre a dupla para avaliar se vale a pena fazer investidas. O entendimento é que os dois atletas de 23 anos poderiam se encaixar bem no atual plantel, visando a sequência da temporada para disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil. Apesar dos dois nomes interessarem bastante a comissão técnica de Ramon Dias, nenhuma proposta oficial foi realizada até o momento. Por outro lado, o zagueiro Léo despertou interesse do Pumas, do México. Em um bom momento no Vasco, Léo recuperou espaço com o Ramon Dias em 2024 e é um dos destaques do clube para o Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o zagueiro foi procurado pelo Pumas, porém o clube mexicano ainda não fez uma proposta oficial, mas buscou informações sobre o defensor e sinalizou ao staff que tem interesse em contar com ele nesta temporada. O jogador, comprado pelo Vasco por R$16 milhões no ano passado, seria um dos principais alvos do Pumas para a defesa e o clube estuda fazer uma oferta por Léo na segunda janela de transferências. Aos 28 anos, Léo criou forte identificação com o Vasco. Foi titular do time em boa parte da temporada passada e acabou perdendo espaço na reta final de 2023. O Fortaleza fez uma proposta pelo atacante Anselmo Ramon, do CRB. A informação foi dada pelo próprio presidente do clube, Alagoano. De acordo com o GE, os valores oferecidos pelo Leão são altos e o CRB não tem condições de cobrir, até por se tratar de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, a diretoria do clube Alagoano espera que o lado sentimental pese para que Anselmo permaneça para a disputa da Série B. Ele tem 35 anos, está no clube desde 2022 e tem contrato até 2025. Até aqui, Anselmo Ramon soma 46 gols e 14 assistências em 119 jogos pelo CRB. O Leão do Ofici também entrou na briga com o Santos pela contratação do Mea Patrick e do Atlético Mineiro. Contratado junto ao São Paulo no ano passado, o jogador de 31 anos não se firmou no Alve Negro e está fora dos planos do clube para a sequência da temporada. Patrick tem contrato com o Galo até dezembro de 2025 e a intenção da diretoria é que o negócio seja por uma saída em definitivo. Contudo, o empréstimo não está descartado. Tanto o Fortaleza quanto o Santos procuraram a cúpula mineira para saber as condições da saída do Pantera Negra. Seu futuro deve ser definido nos próximos dias. O goleiro Marcelo Grurri entrou na mira do Grêmio novamente. Perto de finalizar o vínculo com o Awe Tihá, o arqueiro de 37 anos voltou a ser o nome cogitado no Imortal. O experiente goleiro perdeu espaço com a chegada do treinador argentino Marcelo Galhardo. O defensor chegou à equipe em 2019 e foi titular absoluto até 2023. Na atual temporada, o jogador tem sido deixado de lado e está sem atuar desde fevereiro. Seu contrato vai até o meio de 2024 e o atleta já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Pelo Grêmio, Marcelo Grurri foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Gaúcho. O Mirasol acertou a contratação do zagueiro João Vitor, campeão da Série B e do Campeonato Baiano, pelo Vitória. O defensor foi emprestado para o time paulista até o final da temporada. Contratado pelo Leão no final de 2019, João Vitor, que está com 26 anos, vai para o seu segundo empréstimo. Antes, ele defendeu o Guarani também com participação na Série B em 2022. Ano passado, ele retornou ao Leão e fez parte do elenco campeão da segunda. O Atlético Paranaense anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do volante Eric, que assinou até o fim de 2026. O volante esteve na mira do Corinthians em vários momentos e quase deixou o clube na janela do início do ano. Em janeiro, o time apresentou uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, mas que foi recusada pelo Furacão. Contratado pelo Atlético em 2019, Eric já coleciona 6 títulos, sendo 4 paranaenses, uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. Até o momento, ele já participou de 238 jogos, com 19 gols e 11 assistências. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo Mercadão da Bola do Futebol Brasileiro. Deixe nos comentários suas opiniões sobre essas notícias. E não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. E sigam as redes sociais do canal, os links estão aí na descrição. E se não for inscrito ainda, se inscreva para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus